Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Lias Crochés e o meu vídeo de hoje vai ser uma toalha redonda e eu vou aproveitar o miolo, essa flor como o miolo do trabalho. Eu já ensinei a fazer essa flor, eu já ensinei a fazer essa base redonda para qualquer trabalho redondo usando essa flor com miolo e hoje nós vamos começar a fazer uma toalha redonda usando esse trabalho, tá bom? Então vou mudar o foco da câmera pra gente começar a trabalhar. Bom, então pra gente começar a nossa toalha, além dessa base que eu já fiz, eu vou fazer uma correntinha e já vou fazer um ponto baixo aqui aqui no mesmo lugar. Daí eu vou fazer seis correntes, três, quatro, cinco e seis, eu vou pular um ponto alto e também vou fazer um ponto baixo no seguinte. Então essa essa carreira vão ser com essas alças de seis correntinhas. Vamos lá, seis correntes, duas, três, quatro, cinco e seis, pulo um ponto baixo e um ponto alto e faço um ponto baixo no seguinte. Vou fazer mais uma com vocês, um, dois, três, quatro, cinco e seis, pulo esse ponto alto e faço um ponto baixo no seguinte, então esse aqui é o padrão dessa nossa carreira, fazer essas alças de seis correntinhas. eu vou terminar a minha e já volto. Então terminei a carreira das alças, estou com as seis correntes de altura e aí nessa correntinha inicial da carreira eu vou terminar ela com ponto baixíssimo e aí eu subo uma corrente de altura e eu vou fazer um ponto baixo pegando só a alça da frente do ponto, tá? fiz o ponto baixo só na alça da frente. Agora dentro dessas dessas seis alças nós vamos fazer seis pontos baixos. um, dois, três, quatro, cinco, pode ir dando uma ajeitada para ter espaço e seis. Nesse próximo ponto baixo aqui eu também vou fazer, mas só que pegando só a alça da frente também. então eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer cinco pontos baixos. Vou pular esse primeiro que é, que foi ponto baixo sobre ponto baixo e vou fazer a partir do segundo. então um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho de novo e vou fazer cinco pontos baixos. um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho de novo e vou fazer cinco pontos baixos. um, dois, três, quatro e cinco. Você vai ficar fazendo esse vai e vem de cinco pontos baixos por 30 carreiras, tá bom? Então eu vou adiantar a minha faixa, vamos fazer uma faixa de 30 carreiras e aí eu volto para mostrar a continuação do trabalho. Então eu fiz as 30 carreiras de cinco pontos baixos. É bom nesse momento você ter um contador de carreiras ou então ir marcando num papel, né? para você não se perder. e você tem que terminar com o fio do lado direito da faixa com o lado direito do trabalho, tá bom? assim, você tem que terminar a sua faixa. Aí nós vamos dobrar a faixa e vamos fazer um ponto baixo aqui na alça de trás desse que a gente já usou. lembra que a gente usou o ponto baixo aqui pela alça da frente? Agora nós vamos pegar só a alça de trás dele, só a alça de trás, é o mesmo ponto e fazer um ponto baixo. agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos que prender essa faixa na outra alça. o trabalho vai ficar assim, ó, dobrado, tá? Então como que a gente vai fazer isso? a gente vai pegar o ponto da faixa e a alça. Então são cinco, né? Ó, peguei os dois e vou fazer ponto baixo. dois, dois, três, quatro, o quinto, né? Pega aqui na pontinha e ainda põe dentro da alça. e vamos fazer mais um aqui no ponto baixo só pegando a alça da frente do ponto. A alça de trás nós vamos usar para outra alça. E aí ficou assim, ó, o trabalho dobrado. A faixa dobrada. deu para entender? Então vamos fazer de novo. Aqui na alça vamos fazer cinco pontos baixos. três, um, dois, três, quatro, e cinco. Aí nesse ponto baixo nós vamos pegar só a alça da frente. e fizemos o ponto baixo. Daí uma correntinha de altura. Vamos virar o trabalho. Eu vou marcar aqui que eu já fiz uma. pra eu não me perder. Já fiz uma carreira. Então logo esse primeiro aqui eu não faço. Tá vendo que ele tá na alça de trás agora, né? eu começo desse aqui que é o ponto baixo da alça. Um, dois, três, quatro, e cinco. Já fiz a minha segunda. Vou marcar aqui pra não me perder. uma corrente, volto o trabalho, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Fiz mais um. E daí eu tenho que fazer 30 no total. Então eu vou adiantar e já volto. bom, fiz aqui ó, fiz aqui ó, a minha faixa de 30 carreira de pontos baixos. E eu tenho que tá com o ponto do lado da direita e o trabalho também pelo lado direito, tá bom? bom? Então nós vamos agora dobrar essa faixa e fazer o ponto baixo na alça de trás desse ponto aqui que nós já usamos. Tá vendo aqui ó? Vamos pegar só a alça de trás do ponto. Peguei. E aí vou fazer o ponto baixo nessa alça de trás. E agora, deixa eu só tirar minha agulha aqui. E agora nós temos que prender essa faixa toda na alça que estávamos fazendo aqui embaixo. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai juntar, juntar a alça, juntar a faixa de pontos baixos com a alça aqui de trás. E vamos fazer os pontos baixos pegando os dois ao mesmo tempo ó. Aqui e aqui. Então, são cinco no total. Um... Ó, tô pegando os dois ó. Dois... Três... Quatro... O último da faixa. Ainda pego a alça. Aqui vocês estão vendo? Cinco. Ficou. Ficou. Ficou certinha, tá vendo? E aí a gente vem nesse ponto baixo e faz outro só na alça da frente. Dá pra ver? Que a alça de trás a gente pega com a outra. Essa é a maneira de nós fazermos as faixas. Eu vou iniciar aqui mais uma com vocês. Aqui são cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Nesse ponto baixo aqui a gente vai fazer só na alça da frente. Vamos fazer uma corrente. Vira o trabalho. Você não pega esse primeiro que você pegou na alça da frente, não. Você pega no ponto baixo da alça. Um... Um, dois, três, quatro e cinco. Deixa eu já anotando pra não me perder. Uma corrente. Vira o trabalho e faz mais cinco pontos baixos. Um... Um, dois, três, quatro e cinco. Uma corrente e continua por 30 carreiras pra fazer essa faixa de novo. Eu vou terminar essa minha faixa. Eu vou voltar e fazer mais uma vez com vocês, ok? Terminei mais uma faixa de 30 carreiras de ponto baixo. E aí eu tenho que terminar a faixa assim, olha. A linha do lado direito da faixa e eu tenho que estar com o lado direito do trabalho virado pra mim, tá bom? Então, se não chegar nessa posição, não vai dar certo. Então, agora nós vamos dobrar a nossa faixa e fazer um ponto baixo na alça de trás do ponto que a gente já usou. Eu fiz baixíssimo. Deixa eu comer pra fazer de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega a alça de trás do ponto e faz o ponto baixo. Ok? Aí agora nós temos que prender, né? prender o topo da alça com a argola da carreira anterior. Então, nós vamos fazendo cinco pontos baixos pegando os dois, né? Então, um, ó, tô pegando os dois, dois, três, quatro, o quinto ainda é na alça, ó. Cinco, vamos ver se ficou certo. Ficou. E aí na alça da frente aqui, desse ponto baixo, a gente faz mais um ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando a alça da frente. Então, eu espero que tenha dado pra ver no vídeo as posições certinhas pra fazer essa carreira, tá? Tentei fazer o mais explicadinho possível. Espero que em vídeo vocês tenham conseguido entender o procedimento. Então, agora eu vou terminar todas essas minhas faixas e aí volto pra continuação do trabalho. Bom, terminei todas as minhas faixas de pontos baixos já dobradas. Estou aqui no finalzinho da minha carreira. Então, eu venho naquela primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui eu vou cortar o meu fio e vou encerrar esse miolo, que ele pode ser o centro pra qualquer trabalho redondo. Eu vou botar ele aqui, a distância, pra vocês poderem ver como é que ficou. A câmera tá na mão, tá? Vai ficar um pouquinho estável. Então, assim que terminei as alças, né? As faixas de pontos baixos. A ideia é que isso seja o miolo, o centro, de um trabalho redondo maior por fora. Do mesmo jeito quando eu fiz a flor, né? Eu fiz a flor, aí fiz essa base pra mostrar pra vocês como fazer qualquer trabalho redondo só com a flor no meio. Aí eu ampliei um pouquinho a minha flor, né? Eu fiz essas faixas dobradas, aí eu ampliei o miolo. Agora, esse aqui pode ser o centro de um outro trabalho redondo por cima. Então, pra terminar esse vídeo de hoje, eu vou mostrar justamente isso. Do mesmo jeito que eu fiz uma base aqui em volta da flor, pra poder fazer qualquer trabalho redondo por fora dela, Agora também, pra terminar o vídeo, eu vou fazer uma base redonda, aqui prendendo todas essas faixas, pra vocês depois também conseguirem colocar qualquer trabalho redondo com esse miolo no centro, tá bom? Então, eu vou mudar o foco da câmera pra gente continuar. Bom, então você pode começar por qualquer uma das faixas dobradas, tá? Aí você vai ajeitar ela direitinho, pra ficar assim cruzadinha, e aí você vai ter que inserir uma linha nova. Eu vou inserir uma da mesma cor, tá? Mas você pode escolher fazer uma cor diferente se quiser. E eu vou dar um nozinho de segurança, tá? Porque eu não tenho muito lugar aqui pra prender o fio. Mas quem não gosta de dar o nozinho, não precisa dar, né? Eu já mostrei várias técnicas aqui no meu canal pra inserir uma linha nova. Então, bem na pontinha, você insere o fio novo. E aí faz uma corrente de altura. E já no mesmo lugar, você pode fazer um ponto baixo. São seis no total, tá bom? Então, fiz um. Aí você vai prendendo bem a dobra da alça, pra ela ficar dobradinha. Dois. Eu já tô aproveitando e deixando esse fio aqui pra eu cortar depois. Aí eu venho aqui e faço o terceiro ponto baixo. O quarto. O quinto. E o sexto aqui bem na pontinha, tá? Então, são seis pontos baixos no total pra essa alça ficar assim bem esticadinha. Não sei se vocês perceberam quando eu abri em cima da mesa que ela tá assim com a tendência de arrebitar, né? Ficar dobrando. Então, com esse processo ela vai ficar assim esticadinha. Agora, pra passar de uma pra outra, são 15 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze e quinze, quinze correntinhas. Você ajeita bem a próxima faixa dobrada e aí pega bem aqui na pontinha dela e faz o primeiro ponto baixo. aí são seis no total, né? Então, dois, três, quatro, cinco e o sexto bem na pontinha dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, quinze correntinhas no total. Vem pra próxima faixa, ajeita ela, pra ela ficar dobrada por igual. Aí vem na pontinha aqui e faz o primeiro ponto baixo, bem na pontinha. O primeiro. Aí depois são mais cinco, né? Então, dois, três, quatro, cinco e o sexto bem na pontinha. Ok? Então, esse é o processo pra você ter uma base pra fazer qualquer trabalho redondo por cima, porque todas as faixas já vão estar presas. Então, eu vou terminar minha carreira pra mostrar o resultado. Bom, então, terminei aqui a carreira. Fiz as minhas últimas quinze correntinhas. Venho naquela primeira alça que eu já dobrei e fiz os pontos baixos. Eu venho aqui na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Então, eu agora vou mudar o foco da câmera de novo pra eu poder esticar esse meu miolo no centro da mesa. Bom, então, tá aí o resultado final. Eu tô com a câmera na mão, tá? Pode ficar um pouquinho estável a câmera de novo. Então, olha só. Fiz as quinze correntinhas, seis pontos baixos, né? E prendi todas as faixas dobradas, tá bom? Com isso, você consegue jogar qualquer trabalho redondo sobre esse meio. Principalmente os que são múltiplo de três, né? Porque nós temos aqui uma quantidade de correntinhas e pontos baixos múltiplo de três. Aqui é quinze, aqui é seis, né? Então, eu vou até deixar agora no final do vídeo uma miniatura com uma sugestão de um trabalho redondo que dá pra usar esse miolo no centro, tá bom? Basta vocês fazerem a primeira carreira que tá lá no vídeo, fazer a primeira carreira aqui ao redor desse trabalho. Caso vocês queiram uma base mais firme, vocês podem jogar uma carreira de pontos baixos ao redor das correntinhas e aqui ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Que aí a base vai ficar um pouquinho mais firme até pra você continuar o seu trabalho, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa continuação, né? Eu comecei lá com a flor, né? E agora eu tô crescendo, tô dando mais ideias pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia pra fazer em trabalhos redondos, ok? Então, gente, se gostaram, não esqueçam de dar curtida, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, tá bom? Que isso ajuda muito o canal. Então, obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!